No Denilson do Lobo, a gente se liga em você! Saiu errado o time do Coritiba, Lucas por cobertura pro gol! Lucas do São Paulo! A saída errada do time do Coritiba! Quando o Coritiba tentava de novo pegar no ritmo, o Elginho dá a bola no pé do Lucas! O Edson Bastos tinha batido o tiro de meta! Tava fora do gol, Lucas viu, tocou por cobertura pro fundo do gol! Lucas camisa 7! O São Paulo agora tem goleada no placar! Grande gol do Lucas! Bebiada do Elginho! São Paulo 4 a 0! Quarto gol do Lucas no Campeonato Brasileiro de 2011!